Deixa eu falar a respeito desse caso intrigante e revoltante. O comerciante Edson da Silva Ferreira, 48 anos, morreu durante um assalto na madrugada de domingo. O vendedor de queijo foi colocado no bagageiro de um carro com mais dois amigos. Os assaltantes interceptaram um caminhão na cidade de Tum Tum, no Maranhão. Vamos acompanhar. O velório acontece na residência da vítima no bairro Promorar, zona sul de Teresina. O corpo de Edson da Silva Ferreira, 48 anos, foi abandonado numa estrada vicinal em Tum Tum, no Maranhão, município situado a 238 quilômetros de Teresina. O comerciante e outros dois acompanhantes foram feitos reféns na manhã de ontem por criminosos armados, quando retornavam de Buriticupu neste caminhão, carregado de queijo. A família só tomou conhecimento do fato ontem, às três e meia da tarde, quando uma das vítimas conseguiu ligar. O motorista Francisco Magno Pires de Souza revelou que o caminhão foi trancado na estrada por outro veículo de carga. Atrás, havia um carro de passeio, onde ele e Edson foram colocados no porta-malas. As vítimas teriam rodado por aproximadamente duas horas, no compartimento quente e apertado. Edson, que era hipertenso, não resistiu. Os criminosos abandonaram o corpo no povoado Poços, que é a zona rural da cidade de Tum Tum, Maranhão. Nós já iniciamos as investigações aqui, no plantão, no sentido de apurar, mas o que a gente tem é que eram três indivíduos, três homens encapuzados, que estavam armados, que anunciaram esse assalto. Abalados, familiares não deram entrevista, mas informaram a nossa equipe que o motorista Francisco Magno está hospitalizado, tendo alucinações por conta do trauma. O outro ocupante do caminhão, também comerciante, identificado como Miranda, não se feriu. Edson teria sofrido outro assalto dois meses atrás, transportando queijo, e mudou a rota tentando reduzir o risco. O caminhão, placa de Teresina JOU 7535, foi levado pelos criminosos. Quem tiver informações, pode ligar para o número 998675541.